Eu gostaria de saber como baixar diabetes. Eu soube que a flor da bananeira é bom. É bom. Sério. É mesmo. A flor da bananeira é bom. A flor, né? Com chá e vai tomando chá. Com chá e vai tomando chá. É. Mas, talvez alguns tenham dúvidas. A flor da bananeira, qual é? A bananeira, quem sabe aí o que é a bananeira? Tem... É. O miolo. Não, tem a buza. Aquela buza que faz remédio pra gripe, pra falta de ar, pra pelamunia. E aí, dentro daquelas conchinhas tem a flor. Que a concha é aquilo, que desce o cacho e fica na ponta. E aí, dentro daquelas e cada uma concha tem a flor. É isso que... Porque, talvez, ah, mas quem é que não sabe? Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe. Mas, como muita gente sabe, muita gente não sabe. É. Então, pra explicar direitinho, pra não ser o mais objetivo possível. E aí, dentro daquelas... E aí, dentro daquelas...